O Shopping Aricanduva aqui na Zona Leste de São Paulo recebeu uma exposição sobre o Exército Brasileiro na Semana do Soldado e preparou atrações especiais para você nesse final de semana. Acompanhe essa reportagem e saiba tudo o que rolou no Shopping Aricanduva. No começo da tarde, a banda de música do Comando Militar do Sudeste preparou uma apresentação especial com músicas clássicas e populares. Enquanto cada músico preparava o seu instrumento e organizava as partituras para o concerto, o público ia se ajeitando num amplo espaço reservado para o espetáculo. A Sinfonia de Sons tomou conta do ambiente. Era o momento de afinar cada nota para que tudo saísse na mais perfeita harmonia. Em meio aos acordes, o subtenente Franco explicou a relevância de promover o encontro entre os militares e a população. Para o Exército é muito importante essa confraternização, essa união do militar com o público civil para que todos conheçam o trabalho do militar, da nossa banda de música. Ela tem um repertório muito vasto. Nós tocamos populares, samba, forró, todos os tipos de música. Pois foi esse amplo repertório que encantou os espectadores quando a banda começou a tocar. Lá longe, o pai ensaiava uns passinhos com o filho. Ao nosso lado, a menina mostrou que também sabia dançar muito bem. E no final de cada bela canção, o público retribuía com muitos aplausos. Mais tarde, acompanhamos a exibição dos cães adestrados do Exército. O público pôde ver as várias habilidades dos animais, dentre elas a corrida de obstáculos. E ninguém perdeu a chance de filmar os cachorros que obedeciam direitinho às ordens dos militares. Quando terminou a apresentação, o público foi convidado a tocar nos animais. Mas eu preferi deixar essa parte para a criançada, que correu alegre e não perdeu a oportunidade de ver os inteligentes cachorros bem de pertinho. Obrigado. 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 Obrigado.